Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker e como eu disse a vocês uma vez, a cada duas semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendidos como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós estaremos estudando o argumento do mal de Brian Francis. Eu já peço a você que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então, neste vídeo nós estaremos estudando uma formulação do problema do mal que aparece em Brian Francis. Essa formulação do problema do mal, às vezes, é chamada de argumento do mal absurdo. O argumento do mal absurdo, como a gente vai ver, não é exatamente um argumento contra a existência de Deus, mas sim um argumento de que é irracional acreditar em algo que a gente pode denominar de teísmo moral. O que vem a ser o teísmo moral? Brian Francis dá a seguinte definição de teísmo moral. O teísmo moral envolve duas teses. Primeiro, que Deus existe. Então, está colocado um Deus que é todo poderoso, um Deus que é muito bom, supremamente bondoso, um Deus que é supremamente conhecedor, inteligente. Esse Deus, que a gente diria que é onisciente, onipotente e todo bom, onibenevolente, esse Deus existe. Primeiro ponto. Além disso, o teísmo moral diz que se esse Deus existe, está dado que ele existe, Então, para qualquer instância de sofrimento, não é o caso de que Deus é moralmente injustificado com respeito a ele. O que o teísmo moral diz? Ora, está dado que Deus existe. Ora, se Deus existe, qualquer sofrimento que você encontrar no mundo tem uma justificação. Às vezes, nós, pelo nosso conhecimento limitado, não sabemos qual é essa justificativa. Mas, se há um Deus, e sabemos que há, qualquer sofrimento que existe no mundo é um sofrimento justificado. O sofrimento dos animais, o sofrimento das vítimas do nacionalsocialismo, o sofrimento das pessoas que morrem de fome, o sofrimento da pessoa que se separou do namorado, o sofrimento da mãe que perdeu o seu filho. Todo sofrimento tem uma justificativa neste mundo, porque esse mundo foi criado por Deus, e Deus, que é todo poderoso, todo bondoso, onisciente, onipotente, esse Deus jamais permitiria um sofrimento que não tem justificativa, que não tem porquê. Então, todo sofrimento que há no mundo é justificado moralmente. Deus está justificado moralmente em permitir esse sofrimento. Se Deus permite esse sofrimento é porque ele tem alguma razão para isso, uma razão que o justifica moralmente. Portanto, o teísmo moral envolve duas teses. Primeiro, Deus existe. Segundo, as instâncias de sofrimento nesse mundo, quaisquer que sejam, são instâncias de sofrimento que Deus está moralmente justificado em permitir. Ou determinar, mas aqui, o que importa é saber que, não importa qual sofrimento que há no mundo, dado que esse mundo foi criado por um Deus, qualquer sofrimento que há no mundo, Deus está moralmente justificado em relação a ele. Tá bom. Mas aí, vamos imaginar algo. O Bruce Francis pede para a gente imaginar o seguinte. Vamos supor que a nossa tecnologia avançou significativamente e nós podemos, então, viajar pelo espaço em uma velocidade muito rápida. Nós conseguimos visitar outras galáxias. Nós conseguimos visitar outros planetas. Nós conseguimos visitar planetas, exoplanetas, planetas distantes, planetas de outras galáxias, de outras partes do universo. Antes, nós não podíamos fazer isso. Mas a nossa tecnologia agora se desenvolveu tanto, é para você imaginar, que sejamos capaz disso. Estou eu lá. Eu sou um teísta moral. Eu acredito que não importa qual sofrimento existe no universo, como esse universo foi criado por Deus, esse sofrimento tem uma justificativa. Tudo bem. Eu entro nessa nave e começo a viajar pelo universo. Então, eu chego em um planeta, descubro que esse planeta tem vida. Vida consciente. Mas quando eu chego lá, eu descubro que esse planeta é muito pior do que o meu. Nesse planeta, os animais sofrem muito mais do que aqui. Nesse planeta, há os ETs inteligentes. E eles têm uma vida de extremo sofrimento. Sei lá, esse planeta é governado por um ditador maléfico, que coloca as pessoas em trabalhos forçados. E toda a população desse planeta é submetida a esses trabalhos forçados. Mas, ao chegar nesse planeta, talvez eu possa dizer assim, olha, tudo bem, aqui tem sofrimento. Mas esse sofrimento não é culpa de Deus, é culpa desse ditador maléfico. Mas aí eu vou e descubro que nesse planeta, até que existem algumas pessoas que têm uma vida feliz, que vivem uma vida de bonança em resultado dessa exploração, há algum grau de felicidade, de prazer nesse mundo. Mas quando eu passo a investigar melhor esse mundo, eu descubro que não é só por causa de um ditador maléfico que as coisas desse mundo vão mal. O clima desse planeta é completamente instável. Cidades são assoladas por furacões constantemente. Terremotos acontecem com uma frequência absurda. E aí a pergunta é, como teísta moral, ao descobrir um planeta que tem muito mais sofrimento do que o nosso, eu abriria mão da minha crença nesse Deus? Eu chegaria à conclusão de que o teísmo moral está equivocado? Ora, não. Eu diria não. Eu sei o sofrimento aqui é muito grande, mas tem que ter uma justificativa, tem que ter uma explicação. Tá. Mas vamos supor que eu volto para a minha nave, e aí eu começo a viajar pelo universo e encontro outro planeta. Só que esse planeta é ainda pior do que eu encontrei antes. Nesse planeta há muito sofrimento. O sofrimento é duradouro há bilhões de anos. Vamos supor que tem bilhões de anos que a vida consciente nesse planeta está em horrendo sofrimento. Esse planeta é assolado por terremotos, furacões, incêndios, com uma constância de fenômenos naturais catastróficos que faça com que a vida nesse planeta seja extremamente sofrida. E é sofrida não só de agora. Esse planeta há bilhões de anos abriga vida consciente. E essa vida consciente está em terrível sofrimento. Nesse segundo momento eu encontrei um planeta ainda pior do que o de antes. O que eu vou fazer como teísta moral? Eu vou possivelmente dizer, tudo bem, tem muito sofrimento, mas Deus deve ter alguma razão para permitir um planeta com tanto sofrimento. Mas vamos supor agora que eu volto para a minha nave e começo a viajar pelo espaço. E eu catalogo bilhões de planetas nessa situação. Bilhões de planetas com sofrimento horrendo. E eu descubro que o meu planeta é uma exceção. Os planetas que existem com vida no universo são planetas com sofrimento muito pior do que na Terra. Depois de descobrir então que bilhões de planetas no universo são planetas de absurdo sofrimento, de absurdo mal, será que eu deveria abandonar o teísmo moral? Temos duas opções. A primeira resposta é a resposta da posição racional. De acordo com a posição racional, é racional continuar acreditando no teísmo moral mesmo após essas descobertas. Só que aí a gente tem um problema, né? Que não importa quão grande seja o sofrimento que há no universo, a pessoa nunca vai abrir mão da ideia de que existe esse Deus. Isso é bem complicado, porque na verdade essa pessoa está negando que o sofrimento é um problema. Suponha que a gente descobrisse que na verdade o nosso planeta é só um fiapo da história do universo. Que na verdade esse universo vai se tornar para sempre um lugar de sofrimento horrendo para toda criatura consciente que aqui existir. Trilhões e trilhões de criaturas conscientes viverão nesse universo em terrível sofrimento. Que tenha havido algum grau de felicidade no planeta Terra, isso foi apenas uma fração de tempo pequena da história do nosso universo. Na verdade, a história do nosso universo será a história de terrível sofrimento para a maioria das criaturas conscientes que nele habitam. Se é racional continuar acreditando no teísmo moral, mesmo depois dessas descobertas, então chegaremos à conclusão absurda de que não importa quanto sofrimento há no universo, ainda assim será racional manter a crença no teísmo moral. Essa parece uma posição extremamente exagerada, né? Porque implicaria que Deus poderia ter criado o universo como um lugar de tortura eterna para todas as criaturas e ainda assim nós teríamos que dizer que Deus é bom, que Ele é todo poderoso, que Ele é omnisciente e que Ele está moralmente justificado em permitir um universo tão terrível. Mas uma segunda opção seria adotar a posição irracional. De acordo com a posição irracional, é irracional continuar acreditando no teísmo moral após essas viagens. Depois que eu descobri que tem mundos no universo piores do que o meu, que há muito mais sofrimento do que o meu, o certo seria abrir mão da minha crença no Deus do teísmo moral, na crença de que Deus está moralmente justificado e permitir esse sofrimento. O problema é que se a gente adota essa posição irracional, a gente teria que perguntar mas não é o sofrimento na nossa Terra? Já não é um sofrimento mal o suficiente? Agora pense o contrário. Nós estamos aqui no planeta Terra. É um planeta desconhecido de uma outra civilização. Essa civilização vive em alegria. Essa civilização é próspera. Essa civilização vive em um planeta em que não acontecem tantas catástrofes ambientais. Essa civilização vive no planeta em que a economia é mais justa. Essa civilização vive no planeta em que a vida é mais alegre, em que a vida é mais prazerosa. A gente poderia imaginar que nesse planeta existe um teísta moral. Um teísta moral que ao perceber os pequenos sofrimentos que existem no seu planeta, ele conclui que esses sofrimentos pequenos são justificados, embora difíceis de explicar. Mas ele entende isso porque ele percebe que o planeta dele, no geral, é um planeta bom de se viver. Aí ele entra na sua nave espacial e começa a andar pelo universo e chega aqui na Terra. Ao chegar na Terra, ele descobre que esse planeta é assolado por terríveis catástrofes ambientais. Que a vida animal desse planeta é sofrida. E isso há milhões de anos, desde que a vida consciente surgiu na Terra. Ele descobre, ou consciente ou senciente, capaz de sentir dor, capaz de sofrer. Ele descobre a história da humanidade. Descobre sobre o nacionalsocialismo e as pessoas que sofreram genocídio. Descobre sobre a ditadura autoritária do Stalin. Descobre sobre os anos e séculos de escravidão da população negra. Ou escravização dos negros. Ele olha para esse planeta e fala, Esse planeta é horrível. Horrível. Séculos de escravidão colonial. Milhares, milhões de pessoas negras escravizadas em condições terríveis, impostas sobre trabalhos forçados. Mas não só isso. Esse planeta é assolado por furacões, terremotos, erupções vulcânicas. A vida nesse planeta, esse viajante do espaço vai dizer, é terrível. E ele, então, está diante do mesmo problema. Devo manter o teísmo moral? Ou, depois de descobrir o planeta Terra, tenho que admitir que há sofrimento demais nesse planeta para um Deus ser moralmente justificado em permiti-lo? Ora, parece, então, que se a gente adota a posição de que é irracional continuar acreditando no teísmo moral após essas viagens imaginárias no espaço, então isso se aplica também ao nosso planeta. Porque o nosso planeta não é um planeta, assim, muito legal, né? Por exemplo, o Brian Francis vai estimar que, considerando a vida senciente surgindo no planeta, a gente poderia dizer que durante centenas de milhões de anos, cerca de um quintilhão de animais sencientes tiveram vidas extremamente sofridas. Pense como é a vida animal, né? É correr para sobreviver. A sua sobrevivência não está garantida. Você tem que correr todo o tempo pela sobrevivência. Você, a qualquer momento, pode ser pedrado. Você pode aparecer um predador e te predar. E esse predador vai te matar da forma mais excruciante possível. Ele vai despedaçar o seu corpo. E é assim que a vida animal tem vivido na Terra há centenas de milhões de anos. E a gente poderia fazer uma estimativa, ele faz uma estimativa, de que devem ter existido, até o momento, cerca de 10 elevado a 18, ou 1 quintilhão, ou 1 bilhão de bilhões de animais sencientes que tiveram vidas sofridas. 1 bilhão de bilhão. Então, multiplica 1 bilhão por 1 bilhão, seria a quantidade de animais com vida sofrida na Terra. Vida extremamente sofrida. Qualquer viajante do espaço que chegasse no nosso planeta, chegaria à conclusão, se ele viesse de um planeta melhor, que o nosso planeta tem sofrimento demais. E se é irracional manter a crença no teísmo moral após nossas viagens imaginárias em planetas piores do que a Terra, então também é irracional continuar acreditando no teísmo moral em relação ao nosso próprio planeta. Assim, Brian Francis vai concluir o seguinte, ele vai dizer, Bruce Francis vai dizer que esse argumento não é a favor do teísmo necessariamente, porque você tem três alternativas ao teísmo moral. Ao abandonar o teísmo moral, você não necessariamente precisa acreditar no ateísmo. Existem outras alternativas filosóficas. A primeira alternativa, ele vai chamar de lesser teísmo, onde a gente poderia traduzir como teísmo fraco, ou teísmo com menos coisa. De acordo com o teísmo fraco, Deus não é tudo o que usualmente pensamos. Talvez ele não seja supremamente conhecedor ou inteligente. Talvez ele não seja supremamente poderoso, ou talvez ele não seja supremamente bondoso. Nesse caso, a primeira opção ao abandonar o teísmo moral seria enfraquecer a nossa ideia de Deus. Talvez Deus não seja todo poderoso, e é por isso que ele não consegue acabar com tanto sofrimento. Ou talvez Deus até seja todo poderoso, mas talvez ele não conheça todas as coisas, ou talvez não seja tão inteligente. E por isso, talvez, seu conhecimento é limitado, e por isso ele nem está, talvez, sabendo de quanto sofrimento há no mundo, ou talvez ele não conheça o suficiente para saber como acabar com esse sofrimento. Pode ser ainda que Deus não seja totalmente bondoso. Talvez Deus não seja 100% bom. Talvez ele goste um pouco de permitir esse sofrimento. Talvez para ele, tanto sofrimento não seja, assim, lá um grande problema. Então, uma primeira alternativa é modificar o nosso conceito de Deus. É manter que Deus existe, mas dizer que Deus não é tudo o que achamos que ele é. Uma segunda opção seria adotar o que a gente chama de teísmo misterioso. De acordo com o teísmo misterioso, o sofrimento que existe no mundo realmente é injustificado. Não tem justificativa para isso. Ainda assim, o teísmo misterioso vai dizer eu acredito num Deus onipotente, eu acredito num Deus onisciente, eu acredito num Deus todo bondoso. Aí você chega para essa pessoa e fala assim, não, mas aí está contraditório. Porque, de um lado, você está me falando que não tem justificativa para tanto sofrimento no mundo. Do outro, você está me dizendo que há um Deus que é todo poderoso, que é todo bondoso, que é onisciente, que pode acabar com esse sofrimento, mas não acaba. E aí essa pessoa vai dizer, realmente, é um paradoxo, é um mistério, eu não consigo entender, é uma coisa misteriosa. Então, o teísmo misterioso vai dizer, isso é um mistério. E uma terceira alternativa é o ateísmo, é simplesmente afirmar que Deus não existe. Brian Francis, por mais que diga que essas três alternativas estão diante de nós, ele pergunta, para aqueles que mantenham a crença em Deus, será que ainda vale a pena adorar esse Deus? Será que ainda vale a pena adorar um Deus que não é todo poderoso? Será que ainda vale a pena adorar um Deus que não é todo bondoso? Será que ainda vale a pena adorar um Deus que não sabe tudo, que não é sumamente inteligente? Ou poderíamos perguntar, será que vale a pena adorar um Deus que mesmo sendo todo poderoso, mesmo sendo onisciente, mesmo sendo todo bondoso, ainda assim permite sofrimento injustificado? Então, para aqueles que decidem não adotar o ateísmo, mas adotar o teísmo fraco, ou seja, negar que Deus seja todo poderoso, negar que Deus seja todo bondoso, ou negar que Deus saiba todas as coisas, ou aqueles que defendem que tudo é um mistério, para esses a gente ainda poderia perguntar, esse Deus que você ainda defende, realmente vale a pena de continuar sendo adorado? E é assim que Brian Francis termina o artigo dele, onde ele traz essa argumentação. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, tem minha chave Pix na descrição, caso queira fazer alguma doação de agradecimento do vídeo. E também compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por esse tema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho